Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal, aperta o sininho aí. Tá cortando a cabeça, mas dá pra você ver esse meu rostão. Enfim, um supermercado muito famoso do sul do estado, lá de Guarapari, fechou as portas e agora vai pagar uma indenização de quase 600 mil reais. Tem funcionário que vai receber 600 mil reais por indenização. Você já imaginou ganhar 600 mil reais depois de um processo de longa data nessa crise? Enfim, nessa crise se você ganhar 10 mil reais já tá de bom tamanho, que não é nada, mas nessa crise qualquer dinheirinho que entrar é bem quisto, porque a cada dia que passa nós estamos mais pobres. Não só aqui no Brasil, mas em qualquer parte do planeta, enfim. Mas eu quero compartilhar com vocês essa matéria desses funcionários que moveram o processo na empresa e agora vão receber quase 600 mil reais. Nem todo mundo, alguns. Tá no Tribuna Online, quem quiser acompanhar tá lá. É o Tribuna Online, é um site, é um jornal, todo mundo conhece. Tá aqui, ó. Mas vamos ler. Economia. Ex-empregados da rede de supermercado vão receber até 600 mil reais. São 700 profissionais que trabalharam no Grupo Santo Antônio falido e com a venda de uma loja receberão valores de indenização. Essa matéria é de Roberta Bourguignon, acho que é isso, do Jornal à Tribuna, do dia 15 de 11 de 2022, atualizado às 15 de 11 de 13 e 14. Uma hora e 14 minutos. Mas vamos ler. Dos 700 ex-funcionários de uma rede de supermercado de Guarapari, grande parte ainda aguarda na Justiça receber seus direitos trabalhistas, somando todos os custos a ex-funcionários com até 600 mil reais para receber. Dois anos após decretar falência, ficaram para trás as indenizações do contrato que tinham com o supermercado Santo Antônio, sendo saldo de salário, férias, horas extras, 13º, fundo de garantia, do tempo de serviço, FGTS e até mesmo aviso prévio que não houve. Uma ex-funcionária que tinha 30 anos de empresa e prefere não ter o nome revelado, confessa que ficou decepcionada com a falta de consideração dos antigos donos. Foram tantos anos, aí ela diz, foram tantos anos de dedicação no verão, nós acabávamos de trabalhar e quando tudo acabou não tiveram o mínimo de respeito de nos comunicar. Receber a indenização agora é um alívio para nós que tivemos que lutar na Justiça para conseguir, disse ela. A esperança de receber todos os direitos trabalhistas é a venda do imóvel do grupo de empresários que comandava a empresa. Hoje a loja está alugada para outra rede de supermercado, mas a segunda vara do trabalho de Guarapari determinou a venda do imóvel em formato de alienação particular com um lance mínimo de R$ 7,65 milhões. Há um comprador que ofereceu o lance de R$ 7,1 milhões e agora os ex-funcionários aguardam a Justiça decidir acatar ou não o valor. O advogado Edson Loureiro, que representa mais de 100 funcionários que ainda não receberam, explica que reivindica a venda do imóvel há tempos e só agora a Justiça captou a proposição do bem determinando a venda do imóvel. Mesmo agora fazendo esse cálculo, se são 700 pessoas que estão lutando para receber indenização, e esse advogado Edson Loureiro, que representa mais de 100 ex-funcionários que ainda não receberam, esses 7 milhões não vai dar para pagar todo mundo, porque uma só vai receber 600 mil, suponho eu, se bem que eles vão tentar negociar, então faz o cálculo aí. A indenização não vai ser tão grande assim. Vamos lá. Então é, voltando aqui, me perdi. Mesmo com a venda, o advogado acredita que ex-funcionários ainda ficarão sem receber. Claro, tendo em vista que a gente com ações de mais de meio milhão de reais para receber, haverá quem ficará sem receber. Esse é o segundo imóvel que é vendido para o pagamento de dívidas trabalhistas. O primeiro, no centro, foi em acordo com o sindicato da época, no valor de 7,5 milhões. E que não foi possível pagar toda a dívida, por isso buscamos na justiça o pagamento dos direitos desses ex-funcionários, explica Lourenço. O procurado, a empresa preferiu não se manifestar sobre o assunto. Aí vamos que entenda um caso, né? Supermercado. A rede de supermercado de Santo Antônio funcionou por mais de 50 anos, era um sucesso. E chegou a ter sete filiais em Guarapari e Anchieta. Os primeiros indícios da falência foi a falta de mercadoria nas lojas. Próximo do verão de 2020, faltavam produtos nas prateleiras, trocaram as máquinas de cartão de crédito, suspenderam o plano de saúde dos funcionários, e não estavam pagando os fornecedores. Todas as lojas foram vendidas para a empresa DX Group. Em poucos meses, os antigos empresários alegaram o descumprimento do contrato. Entraram na justiça e conseguiram retomar com a gestão da rede. E aí o retorno. Com o retorno dos proprietários, as dívidas aumentaram. E a demissão em massa se iniciou, até que em julho de 2020 foi anunciado o fim das atividades, e todos os funcionários deixaram as lojas sem receber seus direitos trabalhistas. Um primeiro imóvel de Santo Antônio foi vendido ano passado, em acordo com o Sindicato da Categoria e Sindicomerciários. Os 7,5 milhões da venda foram usados para pagar dívidas trabalhistas. A rede de supermercado, o Perim, comprou o terreno e atualmente constrói o primeiro Perim na cidade. As lojas do Perim são belíssimas, né? O segundo imóvel foi colocado como alienação, particular pela segunda vara de trabalho de Guarapari, e recebeu oferta de 7,1 milhões. Os ex-funcionários agora aguardam a justiça aceitar a oferta para seguir recebendo seus direitos. Ex-funcionários que aguardam receber até 600 mil reais. Fonte de pesquisa, a tribuna. É... É uma belezura, 600 mil reais. Agora, como que um supermercado que ficou 50 anos no mercado, em Guarapari, consegue falir, hein? Porque geralmente todo mundo diz o seguinte, que comida todo mundo precisa. Todo mundo precisa comer. Tanto que nós tivemos a pandemia aí, os únicos estabelecimentos que ficaram abertos foram farmácia, supermercado e poços de gasolina. Então, acredita-se, pensa-se, confirma-se fortemente que esses três ramos, esses três segmentos empresariais são fortíssimos em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo. farmácia, todo mundo precisa de remédio. Todo mundo precisa de remédio. Comida, todo mundo precisa de comida, todo mundo precisa de ir em supermercado. Então, como que um supermercado, com a marca consolidada, de 50 anos, consegue fechar as costas, consegue ir à falência de um segmento que é sucesso em qualquer parte. Se você vai em alguns supermercados, alguns bairros pequenos aí, você vai em Terra Vermelha, por exemplo, você vê supermercados menores, que é um sucesso. O cara vive ali, o cara fica ali, ganha o dinheiro dele, fica rico no bairro e não precisa sair dali pra nada. Só sai dali pra viajar, ou compra apartamento em outro lugar e a loja continua ali. Igual, por exemplo, em Flechal, tem um supermercado ali há séculos, que tá lá, todo mundo compra ali. Existem supermercados que permanecem durante anos como empresa familiar e é o sustento da família, de todos os membros da família. Então, eu não consigo entender como que um supermercado de 50 anos conseguiu fechar as portas. Estavam de saco cheio. 50 anos de mercado, meio século de tradição, meio século de sucesso, fechar as portas assim, nem avisando para os colaboradores, gente que trabalhou 30 anos com eles, não avisaram. Estranho essa falência de uma empresa de sucesso, de 50 anos de mercado. Compartilhe meus vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais, Gil. Obrigado.